Olá meninas, beijo no coração de todas, o vídeo de hoje é um tour pela cozinha da minha lojinha a pedido da minha amiga aqui do Youtube, a Mary Santos, Mary minha linda, beijos viu espero que vocês gostem minha gente, bom, começando aqui ó, esse móvelzinho que eu coloquei certo onde eu coloco meu micro-ondas, então eu coloco minhas xícaras ali ó, vermelhinhas essas tacinhas de sobremesa verde, para dar um destaque e tudo, então é o que eu estou usando no meu dia a dia aí eu coloquei meu micro-ondas ó, em cima, e decorei com essas pecinhas gente, ó, colorida em cima então ficou super bonitinho e tudo, e depois eu coloquei o meu frigobar ó, tá vendo, eu decorei com essa galinha, achei muito fofo, esse é um adesivo, então eu mesmo coloquei então deu um destaque super bacana, as crianças quando vem aqui é quem gostam, certo? vem de uma água aqui em tudo, aí adora, que ficou bem fofa e em cima eu coloquei esse neguinho gente, que é onde eu coloco balinhas para estar agradando meus clientes e tudo e ficou super fofa, bem, achei bem legal, as crianças gostam bastante e nessa parte ó gente, a cor da minha parede aqui, eu coloquei esse verde bem fresco, bem suave, certo? fica bem gostoso o clima, porque fica uma cor refrescante e não tem nada aí em cima, ó, eu estou procurando um relógio de parede vermelho para dar um destaque bem legal para eu colocar aí nessa parede em cima certo? então por enquanto não tem nada e aqui ó, pessoal, aqui em frente é a minha pia, certo? então embaixo da pia é esse vidro fumê, então eu estou colocando todas as peças pratos, xícaras, açucrim, vasilhinhas de plástico que eu uso aqui no dia a dia manteiga, esse gaveteiro onde eu coloco colher, faca, todas essas coisas que eu uso então eu coloquei embaixo, certo? aí a pia, da mesma largura que a pia, eu mandei fazer esse móvel em cima, gente ele não é de madeira, inclusive tem muitas pessoas que acham que é de madeira mas não é, é de gesso, então eu escolhi esse modelo e decorei dessa forma coloquei essas pedras vermelhas, aí ó, quem já me segue e tudo sabe que eu gosto muito de decorar com vermelho, que dá um destaque super bacana então eu coloquei essas pedrinhas e decorei aí dessa forma, gente eu achei super bonitinho, então em cima da pia eu coloquei esse joguinho de lixeirinho e tudo, coloquei branco e do lado de lá, ó, eu coloquei essa bandejinha verde com meus copos de tatumando, usando aqui na cozinha e tudo, certo? aí nessa parte de cima eu coloquei esse arranjo vermelho com esse baleiro do lado transparente, que é onde vê as balas e tudo, essas garrafas de vinho só pra ornamentar mesmo é claro que eu não vou tomar aqui aí tem esse neguinho com a bandejinha e lá do lado, ó, eu coloquei agora há pouco minhas ricoleiras coloquei uma verde com vermelha, que eu achei super bacana, tá faltando eu achar as tracinhas coloquei essas duas plantinhas, gente, que ela é super fofa, parece ser bem natural, mas não é, ela é artificial e tem os botãozinhos vermelhos e do lado eu coloquei esse outro vasinho com rosas que ela é muito bonita, esse cacho, e deu um destaque bem bacana, eu achei aí na parte de cima, meninas, ó, tá sem decorar porque eu ainda não encontrei as peças quando eu encontrar alguma peça comprida bacana, aí eu vou estar colocando em cima aí por enquanto eu coloquei essa maquinazinha de fazer café, certo? porque por enquanto só, mas eu vou tirar ela dali e tudo ok? aí do lado aqui, ó, eu coloquei essa porta eu deixei fechada, que é a porta do banheiro então depois, mais na frente eu faço mostrando o banheiro e aqui, ó, meninas, minha mesa super discreta também, eu coloquei só essas duas cadeiras pra não ficar muito cheia e tudo, o espaço aí coloquei essa fruteira artificial em cima também que deu uma vida a ela e tudo em cima fica essa janela, que aqui é bem ventilada e tudo com a cortina, dá uma claridade bem bacana, fica bem fresquinha eu nem abri porque senão vai ficar fazendo muito barulho por conta do vento, certo? e aqui, ó, gente, que é onde eu coloquei o meu gelo a água, certo? meu gelo a água branquinho aí coloquei essa capa no budijão de água vermelho, né, gente? pra avaliar, ficou muito fofo essas capas também eu vendo na minha lojinha e tudo na lojinha do meu esposo certo? coloquei essa fruteirinha em cima ficou super bonitinha também e... basicamente é isso, meninas é simples, mas ficou super bonitinha e tudo decorei ao meu gosto mesmo certo? aí vou mostrar aqui a visãozinha geral de como ficou minha cozinha ah, e a lâmpada é um lustre, gente só um pouquinho é um lustre certo? então aí fica o lustre no centro da cozinha e tudo e é isso, meninas eu espero que vocês tenham gostado se gostou, cliquem em gostei pra tá me ajudando aqui no meu canal quem não é inscrito, aproveita e se inscreva pra tá me acompanhando nos vídeos e tudo, certo? um super beijo do coração de todas, viu meninas? e até a próxima!